Alô, alô meus queridos amigos de todo o Brasil, aqui é o Thiago Moraes, tudo bem com você? Tá tudo bem com você? Comigo tá tudo bem? Tô com mais uma safona disponível à venda, você que quer uma safona num preço bacana pra você começar a tocar ou você que quer uma safona conservada, tá aqui, tá bom? Essa aqui, meus amigos, é uma Universal 80 baixos, ela é terça no teclado, quarta nos baixos, tá bom? Ela tá muito original, tá? Quem quiser adquirir, é só entrar em contato comigo, 32 999 36 0003 32 999 36 0003, eu tô na cidade de Carangola, Minas Gerais, manda essa safona pra qualquer lugar do Brasil, beleza? Deixa eu te falar, tá aqui a safona, a temperatura de cor, que eu coloco a branquinha pra você ver, ó Ó, Universal, tem sete registros aqui, tem dois aqui Ela, pra você ter uma ideia como que ela é nova aqui, ela vem até o adesivo aqui, ó Cor Jones Universal, ela é fabricada em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Nunca vi isso aqui numa safona tão novinha igual essa aqui, tá bom? Ela tá original de fábrica, nunca foi afinada, eu fiz um repasse que ela tava muito alta Eu ainda tenho que dar mais um retoque na baixaria antes de enviar pra você, tá? Mas já tô fazendo vídeo, pra você ter uma ideia, tá com as correias originais ainda, tudo original Que que eu vou fazer? Eu, antes de te enviar, tá prontinha a safona, mas eu vou te mandar um jogo de correias novos, tá bom? Só você entrar em contato comigo, que eu mando ela pra você Um preço acessível das 80, mas é barato aqui, que eu tenho a safona hoje mais barata Beleza? Ó, vou te mostrar aqui então, ó, esse aqui é o master dela, ó Beleza? Um preço acessível das 80, mas é barato aqui, que eu vou me ajudar, eu vou te mandar um jogo de correias novas, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.